Rapaziada, valeu no 5K, olha o joguinho que vai rolar agora. A quadra do TikTok versus quadra do Orkut. Ortega, Robozão, Léo Biondi e Guinho contra Duran, Fabricinho, esse é o Barbosa, né? Qual o nome do outro lá, ô? Do que tá de preto lá? Nada mudou. Obrigado. Valeu. Aqui está gravando Por baixo, diretor Por baixo Beleza? Pronto, está sabendo Chegou o convite Fica merda Salve, rapaziada Estamos ao vivo e agora Espite na voz, na sua perninha Olha o jogo valendo 5k aqui agora Viu, você vai virar o Biondi A quadra do Tik Tok Versus a quadra do Orkut Léo Cardoso, Fabricinho, Duran e Barbosa Contra Robozão, Biondi, Liguinho e... Não consigo ler os comentários Também não irei retirá-los Então, se o jogo vai para o YouTube Enquanto eu falo, vem o Robozão 0.800 Tá com a duração o jogo? 4-3 4-3? Obrigado, mano 4-3 É o game Esquece os meninos da vila, hein? Nossa senhora Tô pra baixo ali Deixar aqui O Gaby Durant Que não é o Gaby Durant, né? O Gaby Durant O Gaby Fabricinho, aqui na Ilha A Gaby não tem atenção aqui hoje mesmo Estamos aqui no Vibra 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 Tô pra baixo ali Tô pra baixo ali Vixe O Ortega falou o quê? Que é normal? O Ortega falou o quê? Naquela hora normal, normal? Foi isso que ele falou? O Ortega falou que naquela hora Normal, normal? A levantada do Arthur que era vindo Nada mudou Nada mudou Paraguai, ó Paraguai, ó Tô pra baixo ali Tô pra baixo ali Gostei da trilha sonora Vibra 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 Tinha Vibra 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 Abre Vibra Campeira Torno verme Olha só que defesa do Lorde do futebol, sem saber o olhar de onde, hein? Uhul, olha o ponto! No rede ali agora, o Durant, a primeira. E os comentários que estão chegando, o Gagal tá em todas. O Laus e o Flaviano já estão ali. Fizeram o 800. Na rede, eu acho que tá 5,7. Não consigo acompanhar os comentários, galera. O celular tá aberto. A tela tá escura, na ponta da temperatura. Estamos aqui no evento do Cacau Cota, né? O vereador, candidato a vereador, então, pra quem não tiver candidato aí, quiser dar moral. 15-0-0, não é o nome da feira, é o número da feira. Então, sobretudo, pra quem é flamendista, tá? Tá responsável pelo projeto aí da construção do estádio do Planeta. Boa, 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 boa. E tem outros projetos que estão ali, nessa moral, já tem que cair até essa atividade. Não tô com isso, tô fechado. E aí, cada um tem o seu... Esse, Rodrigo João, voltou pra baixo. A trilha sonora muito convidativa. Retro, anos 2000. Isso é uma homenagem aqui à quadra do Orkut. Quadra do Orkut versus quadra do Tik Tok. Tá dando Tik Tok até o momento. Agora o Ortega, Pedro, Ortega, nada. Robo Sainz. Ficou na rede ali. Ficou na... Abre. Nada de machado. Abre e vem. Desculpa. Abre. 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 Os caras, arremão. Que tal? O que tal porra do Irlanda? Certamente vai para o Rio Alcimio hoje na Copa de Alamén. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL